Música As duas toneladas de maconha foram apreendidas no fim de semana em uma fazenda em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Foi uma operação que durou a madrugada inteira da sexta para o sábado. Nós percorremos mais de 300 quilômetros, no total escuro, tentando localizar essa chácara. No local, um homem foi preso. Além da droga, também foram apreendidos seis carros e uma moto. Desses carros aí, as duas caminhonetes são roubadas, o Golf é roubado, existe uma moto que foi apreendida também, que é roubada. Desses veículos, pelo menos quatro são roubados. Além do homem detido na fazenda, outros quatro envolvidos que estavam em um hotel de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também foram apresentados pela Polícia Civil. Um dos suspeitos é estudante de psicologia e tomaria posse para uma vaga de agente penitenciário em Uberlândia. Os investigadores acreditam que a droga veio do Paraguai e seria distribuída para toda a região. Um deles, esse pessoal que veio do Paraná para cá, eles estavam coordenando isso aí e foram presos três indivíduos de lá. Provavelmente essa droga aí estava na nossa região aqui, estavam vindo para Uberlândia para ser distribuída aqui na cidade de Uberlândia. Aproximadamente 50 policiais participaram da Operação Zeus, que demandou três meses de investigação. O inquérito deve ser concluído em até 30 dias. As investigações prosseguem. O doutor André possui 30 dias para relatar esse inquérito policial e outras diligências serão realizadas, estão sendo realizadas. Outras pessoas podem vir a ser presas, sim.